Olá, garotinha do meu canal, tudo bem com vocês? Olha o pato aqui nadando, já dá o seu like e se inscreve aqui embaixo no meu canal. Olha, o pato tá bebendo, o outro pato tá nadando, ó, e eu também tava bebendo, hein? Eles são tão fofos, gente, olha isso. Ai, e... que lupinhos. Ó, eles são lindos, hein? Quem deu pra você esse pato? Meu vô, eles eram bem pequenininhos, agora eles tão grandão. Olha que fofinho. Tchau, gente. Tchau com os outros, pra eles entrar na água. Cadê os outros? Ah, comer. Como faz pra eles entrar? Chega atrás deles, eles vão entrar. Tá bom, vamos ver. Vai, vem, vem, vem. Aê, ai, que lindo. Ai, que lindo, Bi. Ai, que coisa mais linda. Ai, que fofinho. A gente tá nadando, Jô, 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 Jô